E a mesa está posta também na região serrana do Rio. Lá acontece a maior festa alemã do Brasil, a Oktoberfest. Cerveja, o melhor da gastronomia e muita música. A cultura alemã é mais uma vez reverenciada em Petrópolis, na Oktoberfest Imperial. O evento acontece neste fim de semana no Parque de Exposições de Itaipava. E a tradição aqui é forte, afinal foram os alemães que colonizaram a cidade serrana. E claro que em festa de alemão o que não pode faltar é o chope. Esse aqui é 100% artesanal, produzido na cidade, especialmente por evento. É isso mesmo, Rodrigo? Exatamente, foram 15 mil litros de chope produzidos só para a festa. O título que a gente conquistou de capital estadual da cerveja não foi à toa. A turma está trabalhando sério, firme e com muita qualidade. Aqui encontramos cerveja de vários tipos e com sabores especiais como cacau e até laranja. Muito boa, muito boa. Vale a pena? Vale a pena, gostosa de laranja com corrento, muito boa. E teve de tudo nessa festa, até invasão viking. Os caras estão aí nessa de viking, mas são todos cariocas da zona norte do Rio. E como é que é? Qual é a proposta de vocês? A proposta, nós fazemos recriacionismo histórico. Nós pegamos uma época da história e a gente pesquisa sobre a roupa, sobre as joias, a arte, as armas. E eles trazem a própria bebida. Essa aqui é o hidromel, tá? É um fermentado com mel e uma levedura que pode ser de vinho branco. Eles querem que eu prove a bebida e me deram aqui um copo viking. Vamos ver qual é o sabor dessa bebida. É boa? Boa mesmo. Pena que eu não posso abusar, né, gente? Que eu tô trabalhando, mas ó, é boa, é muito boa. Parabéns. A expectativa é que a Oktoberfest Imperial atraia cerca de 30 mil pessoas de diversas partes do estado. E é daqui mesmo? Não, eu sou do Rio, do Meio. E aí veio só pra evento? Só pra isso, só pra isso. A gastronomia fica por conta dos 18 food trucks estacionados. E é de dar água na boca. E claro que não poderia faltar a culinária alemã. Linguiças artesanais e croquetes também são muito procurados. Vocês produzem em casa? Sim. Lá ele tem uma fábrica de hambúrguer. Mas tudo em casa, de maneira bem artesanal. Sim. E se você gostou, aproveite. A Oktoberfest Imperial acontece só até amanhã na Serra. Legenda Adriana Zanotto